Olá criançada, professor Paulo Jiu-Jitsu da União Brasil em mais uma videoaula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar a entrada de queda do single leg, tá bom? Bom, nessa entrada de queda a gente vai progredir para as costas, o single leg é uma queda que está tanto para a gente quedar, lógico, né? Tanto ir para as costas para estar finalizando a luta no matalhão ou também botando para o chão, botando para baixo, tá bem? Para a aula de hoje, vamos precisar aqui em casa, eu tenho um tapete, na casa de vocês, se tiver um tatame, melhor ainda. Você não pode estar colocando um tapete também, um entredom, para amortecer o impacto e tornar a aula mais confortável. E pessoal, antes de começar com qualquer tipo de exercício, vou estar na aula 47-48 da playlist do Jiu-Jitsu, aula de aquecimento e alongamento para preparar o corpo para atividade e evitar qualquer tipo de lesão, tá bem? Vamos lá? E também vamos precisar da ajuda do responsável, em casa, de ajuda para a Carol, na casa de vocês, se pede ajuda para o papai, para a mamãe, para o irmãozinho, alguém que esteja na sua casa e possa te auxiliar na atividade, beleza? Então, praticamente, igual a aula passada, a gente vai estar trabalhando a pegada de luta em pé, tá bom? Vamos trocar o lado aqui só, melhor? Fazendo pegada de luta em pé, a Carol vai estar fazendo a pegada. O lado que eu estiver matando o braço dela, eu vou ajoelhar bem próximo à perna dela, tá bom? Então, eu ajoelhei, eu vou abraçar a perna dela, sempre minha cabeça mantendo para dentro. Abracei a perna dela, eu vou levantar com a perna para mim, tá bom? Agora eu vou fazer o que, ó? Eu vou trazê-la para o lado, pegando as costas, tudo bem? Esse aí vai ser o drill. Pegou no single leg, progrediu para as costas. Ah, professor, mas tem como entrar no single leg e partir para a queda? Tem sim, só que hoje a gente vai fazer o single leg trabalhando a progressão para as costas. Então, estou fazendo a pegada de luta em pé, tá bom? Posso até fazer uma base, eu vou levantar o braço dele e vou entrar no meu joelho, bem do lado do pé dela que eu quero pegar. Minha mão que estava segurando o braço, eu vou abraçar a perna dela. Minha cabeça, se eu for para fora nessa posição, eu posso tomar a guilhotina. O estrangulamento que eu ensinei na aula passada, tá bom? Então, minha cabeça sempre apontando para dentro. Peguei a perna dela, levantei, tá? Aqui, se a gente quisesse bater o pé aqui para derrubar, beleza. Mas também a gente tem a opção de ir para as costas. Chegou nas costas, passo o cinto de segurança, posso trabalhar agora algumas finalizações ou também vou para baixo. Então, eu estou na base de luta em pé, uma pegada atrás da nuca dela. Eu vou jogar o braço dela para cima e ajudo olhar meu pé bem na ponta do pé dela aqui, bem do lado da ponta do pé dela. Abracei a perna dela, levanto, com a perna dela no meio das minhas duas pernas aqui, ó. Posso estar travando para tentar aqui, eu posso estar querendo quedar, mas mesmo o meu adversário é muito forte, tem a base boa. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou progredir. Só vem aqui. Estou com a perna dela no meio das minhas duas pernas. Eu vou fazer o quê? Eu vou progredir, ó. Eu abro a minha perna, puxo a perna dela para o lado, progredindo para as costas. Tudo bem? Posso estar passando o sinti-belte, posso estar até partindo para o mata-leão. Então, estou na pegada de luta em pé, tá? Eu vou ajoelhar do lado do pé dela, abracei a perna. Coloco o meio das minhas duas pernas. Agora aqui, ó, posso estar até trocando minha pegada, vou abraçar as costas e vou puxar a perna dela para a frente, pegando as costas. Passo o sinti-belte, posso até estar indo para o mata-leão. Então, estou na pegada de luta em pé. Vou ajoelhar meu joelho bem do lado da perna, que eu vou matar. Matei a perna, abraçando, cabeça para dentro. Trago a perna no meio das minhas duas pernas, tá? Bora. Vou trocar minha pegada. Minha mão vem por dentro, abraçando, abraço as costas dela com a outra. Abro a minha perna, jogo a perna dela para a frente, catando as costas. Vou para o sinti-belte ou para o mata-leão. Isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. O single leg progredindo para as costas. Espero que gostem da aula. Se possível, mandar o retorno do aluno no grupo do WhatsApp. Uma foto ou um vídeo do filho realizando a atividade já nos ajuda muito. Tudo bem? Jiu-jitsu. Moços. Moços. Moços.